Paulinas Rádio apresenta Palavras de Francisco Graça e paz a você que nos acompanha através da Paulinas Web Rádio. Começa agora mais um programa Palavras de Francisco. Eu sou a irmã Solange Silva e é com muita alegria que trago até você as palavras do Papa Francisco sobre Nossa Senhora e as mulheres. Maria é mulher orante e trabalhadora em Nazaré, mas é também Nossa Senhora da Prontidão. Ela é aquela mulher que sai às pressas para ajudar a quem precisa. Que Maria nos ensine a levar a luz do Evangelho a todos os lugares que dele necessitam. Ouçamos o Papa Francisco. Maria é aquela que nos mostra o caminho da santidade e nos acompanha. E, quando caímos, não aceita deixar-nos por terra e, às vezes, nos leva nos seus braços sem nos julgar. Conversar com ela nos consola, liberta e santifica. A mãe não precisa de muitas palavras. Não precisa que nos esforcemos demasiadamente para lhe explicar o que se passa conosco. É suficiente sussurrar uma vez ou outra. Ave Maria! É no diálogo com Deus, iluminado pela sua palavra e rigado pela graça dos sacramentos, que a mulher cristã procura responder sempre de novo ao chamado do Senhor na realidade da sua condição. Trata-se de uma prece sempre sustentada pela presença materna de Maria. Ela, que preservou o seu Filho Divino, que propiciou o seu primeiro milagre nas Boudas de Caná, que estava presente no Calvário no Pentecostes, vos indique a vereda a percorrer para aprofundar o significado e o papel da mulher na sociedade e para ser-des plenamente fiéis ao Senhor Jesus Cristo e à vossa missão no mundo. Nossa mãe reúne o povo Chama o povo pra rezar Pra pensar nos seus problemas E a vida melhorar Mãe de Jesus e mãe minha É tua esta canção Senhora mãe e rainha É teu o meu coração Mãe de Jesus e mãe minha É tua esta canção Senhora mãe e rainha É teu o meu coração Nossa mãe instrui o povo Nas palavras de Jesus Pra olhar dentro da vida E achar de Deus a luz Mãe de Jesus e mãe minha É tua esta canção Senhora mãe e rainha É teu o meu coração Mãe de Jesus e mãe minha É tua esta canção Senhora mãe e rainha É teu o meu coração Nossa mãe mostra o seu filho Ao seu povo reunido Pra aprender a ser fraterno E acudir todo gemido Mãe de Jesus e mãe minha É tua esta canção Senhora mãe e rainha É teu o meu coração Mãe de Jesus e mãe minha É tua esta canção Senhora mãe e rainha É teu o meu coração Rezemos Nossa Senhora do bom conselho Rogai por nós Para que saibamos escolher sempre o caminho do bem comum E da defesa da vida Amém Nossa mãe mostra o seu filho Ao seu povo reunido Pra aprender a ser fraterno E acudir todo gemido Mãe de Jesus e mãe minha É tua esta canção Senhora mãe e rainha É teu o meu coração Mãe de Jesus e mãe minha É tua esta canção Senhora mãe e rainha É teu o meu coração Voltaremos a nos encontrar aqui pela Paulinas Web Rádio amanhã, neste mesmo horário Um grande abraço e até amanhã Você ouviu Palavras de Francisco Uma produção de Paulinas Rádio Você acabou de ouvir o programa Palavras de Francisco Um oferecimento de Paulinas A comunicação a serviço da vida Se a força da tristeza te envolver Venha com o Padre Ezequiel na jornada diária em busca da felicidade com o livro Eu Mais Feliz Um livro da Paulinas Editora que nos ajuda a refletir sobre a vida e os obstáculos diários que com certeza não impedirão a sua felicidade Eu Mais Feliz Compre o seu na Paulinas Deus é amor Ele te ama Deus é amor Ele está com você Eu Te ama also